Oi galera, aqui é a Renata do Renatices e hoje eu vou mostrar tudo que eu levei na minha mala pra Machu Picchu. Eu sei que você tá com essa dúvida porque eu também tava. Então, que bom que você chegou nesse vídeo porque eu vou te contar tudo. Qual mala escolher, o que eu levei, o que eu faria de diferente, qual que é a melhor época pra ir também. Se você não me conhece, eu sou a Renata, eu tô viajando pela América do Sul, já viajei por vários países, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Argentina, e tô criando conteúdo aqui pro YouTube e lá pro Instagram também. Então, se quiser ficar mais pertinho, já me segue lá pra acompanhar. E já que você tá pensando em ir pra Machu Picchu, já se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo pra você. Gente, tá muito calor. Só um minuto. Pronto. Primeiro de tudo, a melhor época pra viajar é entre abril e setembro, que é a temporada de seca em Machu Picchu. Nos outros meses, o risco de chover é bem maior, o que pode estragar o seu passeio. Eu fui em março de 2023, é o finalzinho da temporada de chuva, e quando eu cheguei lá em cima no Machu Picchu, tava tudo nublado, o tempo todo fechado. Mas depois de 10 minutinhos, o céu já abriu e ficou sem nuvem nenhuma. Então, uma outra coisa que você precisa saber é que o tempo em Machu Picchu é muito imprevisível. Lá em cima no Machu Picchu, a temperatura não varia muito ao longo do ano. Fica ali entre 19 e 21 graus. Mas, durante a noite, é muito frio. Mesmo eu que fui numa época mais quente, peguei temperaturas muito baixas à noite, e no meio do ano pode chegar até zero. Então, eu não sei se é bem essa a resposta que você tava procurando, mas você vai precisar se preparar tanto pro calor como pro frio. Mas, vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz isso. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher quais e quantas malas você vai levar. E isso vai depender muito do seu estilo de viagem. Se você é mochileiro, se você tá indo numa viagem um pouquinho mais confortável, quantos dias você vai ficar, vai passar em Lima, vai fazer passeios em Cusco, vai fazer só um bate-volta em Machu Picchu num feriado. Eu adianto que eu só levei uma mochila e uma mochilinha dentro da mochila pra poder entrar no Machu Picchu com menos peso. Mas, se a sua viagem for um pouco mais longa ou mais confortável, você pode levar uma mala de mão e ou uma mala despachada. E já adianto que, dependendo do voo que você pegar, você vai precisar pagar a mais pra levar a mala de mão ou a mala despachada. Mas, uma coisa importante que você tem que ter em mente é que, tanto na mala de mão, que é a pequenininha, quanto na mochila, que é chamada de item pessoal pelas companhias aéreas, você não pode levar líquidos muito grandes ou em grande quantidade. Você só pode levar líquidos, hidratantes e outros cosméticos em embalagens de até 100ml. Essa aqui é uma de 50ml pra você ter noção. Também não pode entrar com esse tipo de desodorante. Então, se você for despachar uma mala grande, essa é uma vantagem. Você pode levar protetor solar, shampoo, tudo isso em tamanhos maiores. Não vai ter problema. Agora, se você quiser levar na mala de mão ou na mochila, precisa ser em embalagens pequenas. Mas, sempre olhe no site da companhia aérea quais são as regras de bagagem daquela companhia, porque isso pode variar de uma companhia pra outra. Quando eu fui pra Machu Picchu, eu já estava morando no Peru. Eu passei um mês morando em Lima. Então, eu comprei uma passagem aérea com a Sky Airlines, que é uma companhia low cost, né? Então, tudo que for adicional você precisa pagar. Por exemplo, se eu quisesse levar a malinha de mão, né? A pequena, a laranja, eu teria que pagar mais. Então, eu levei só a mochila e a mochilinha que eu mostrei pra vocês. Mas eu também tive a vantagem de poder levar cosméticos, né? E líquidos um pouco maiores, porque era um voo nacional e não internacional. E deixa de contextualizar, então. Já te falei que eu fui em março, que é o finalzinho da temporada de chuva, e é quando tá um pouquinho mais calor também. Eu saí de Lima e fiz todo o rolê pra chegar em Machu Picchu no mesmo dia, pra que eu pudesse dormir em Águas Calientes. Se você não sabe como chegar em Machu Picchu, se quer saber como que faz pra chegar de trem, por exemplo, que é a maneira mais confortável, eu deixei aqui na descrição o vídeo que eu já fiz contando tudo sobre como chegar lá. Eu dormi uma noite em Machu Picchu Pueblo ou Águas Calientes, que é a mesma coisa, que é a cidade base pra você subir até Machu Picchu, e no outro dia cedinho já subi até Machu Picchu de fato. Não esquece de comprar o ticket pra Machu Picchu com muita antecedência. Já falei sobre isso no outro vídeo também. Mas beleza, subi pro Machu Picchu cedinho, voltei ali por meio-dia, porque o passeio que eu fiz, né, que é o tradicional, que se chama Lacta Machu Picchu, dura aí, não dura três horas, tá? A gente voltou, comeu, e já pegou o trem pra voltar pra Cusco. Dormimos em Cusco e no outro dia fizemos o passeio da Montanha de Sete Cores. É um dos 100 lugares que você precisa conhecer na vida, segundo a National Geographic. São as montanhas coloridas do Peru, então se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários. A gente passou o dia inteirinho fazendo esse passeio, foi bem pesado, e no mesmo dia de noite já voltamos pra Lima. Ou seja, foram três dias de viagem e duas noites. E sim, eu levei só uma mochila. E eu precisei levar roupa pra um passeio que é bem frio, que é a Montanha de Sete Cores, e um passeio que foi um pouquinho mais calor, que foi Machu Picchu. Mas lembra que quando eu dormi lá em Machu Picchu, fez muito, muito, muito frio. A minha sugestão é que você pesquise a previsão antes de viajar e faça uma listinha com todas as coisas que você quer levar. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar essa lista pronta uma semana antes da viagem e deixar ela à vista, assim, na casa. Porque ao longo da semana eu vou lembrando de detalhes que eu esqueci de colocar na lista e vou adicionando. Mas bora ver o que eu levei na minha mochila. Documentação. Eu gosto de levar uma pastinha com os meus documentos e uma pochete pra levar aqueles que precisam estar comigo, como, por exemplo, o passaporte RG. Então, na pastinha, o que eu levei? Uma cópia da pólice do meu seguro viagem. E, gente, eu não viajo sem seguro pra fora do país de jeito nenhum. A gente nunca sabe como que é a saúde pública do local e se, de fato, você vai ter um atendimento gratuito. Russo, Machu Picchu, são cidades que têm uma altitude muito alta e o Peru, no geral, é um país que tem comidas muito diferentes da nossa e com muitos temperos bem fortes e diferentes. Eu sempre uso um comparador de seguros pra escolher aquele que tá mais barato e com o melhor custo-benefício. E, pra quem é inscrito aqui do Renatices, tem 15% de desconto no comparador que eu uso. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você entrar, ver como é que funciona, comparar os seguros. E se você comprar por lá com esse cupom, você ganha 15% off na sua compra. Passagem de ida e volta. Se você pesquisar no site do governo, vai ver que essa não é uma exigência pra entrar no Peru. Mas, quando eu entrei, eles me pediram. É sempre bom você ter também o endereço do hotel, ou impresso, ou no celular, porque na imigração eles geralmente pedem. RG, passaporte. É legal você ter também a sua carteira internacional de vacinação em dia ou comprovante de vacinação de Covid também. Não são exigências do país, mas eu sempre levo. E cartão internacional, que vale muito mais a pena pra você fazer suas compras do que um cartão de crédito convencional. Eu gosto de levar itens de higiene em necessários transparentes. A minha é essa daqui. Muito fofa. Eu levei esse desodorante, porque, de novo, o meu avô era nacional, mas você, se levar só uma mochila, vai precisar levar um rolom. Ou se despachar, pode levar esse aqui também. Pasta e escova de dente. Feche de unha. Protetor solar. De rosto também. Hidratante labial, porque você pode pegar vento, pode pegar frio, pode pegar sol. Então, leva. Vai por mim. Você pode levar um hidratante pro rosto também. Amarrador de cabelo. E remédios também. Eu gosto de levar remédios sempre num saquinho transparente, de ziplock. E se você é asmático como eu, não esqueça a sua bombinha de asma, pelo amor de Deus. Porque Cusco, Machu Picchu, enfim, são cidades que tem um nível de elevação acima do mar muito alto. Então, você pode ficar sem ar. E tá pronta nesse recebe. Sabonete e toalha já tinha no hotel, então é legal você ver se onde você vai ficar já tem essas coisas, que é uma coisa a menos pra você levar. Também levei carregador de celular. Máscara. Capa de chuva, já que eu fui numa época mais chuvosa. Doné. Uma touquinha. Folha de coca. Já falei disso no outro vídeo também, mas pro mal de altitude, que se chama sorote, você precisa mascar a folha de coca, ocupar bala de coca, enfim, isso ajuda com sintomas. Luvas. Garrafinha d'água. Um guarda-chuva, mas só pra viagem mesmo, porque você não pode entrar em Machu Picchu com ele. Mas eu já fiz um vídeo também falando sobre 15 coisas proibidas de fazer ou de levar em Machu Picchu. Vou deixar aqui nos cards e na descrição também. Um pijama quentinho, porque de novo, faz muito frio, tanto em Cusco como pra dormir em águas calientes, Machu Picchu. Umas blusinhas mais leves. Umas duas. Copa íntima, meias, chinelo. Passar rápido pra você não perceber que ele está muito sujo. E tênis. Esse tênis aqui, ele é muito bom, muito confortável, de academia, digamos assim, de fazer esporte. Mas ele não é impermeável, ele é de tecido. Ou seja, não foi a melhor escolha no meu caso, porque tinha altas chances de chover. Não choveu, mas se tivesse chovido, meu tênis ia ficar todo molhado e meu pé ia ficar muito frio. Então, se você puder ir com um tênis que não seja tão fácil de passar água, é melhor. E, gente, eu estou mostrando uma mala aqui que eu fiz, mas eu cheguei em Machu Picchu do jeito mais Nutella que tem, tá? Eu fui de trem até Machu Picchu e subi até a montanha mesmo de ônibus. Mas dá pra fazer grande parte disso a pé. Tem vários estilos de trilha também, que levam dias, levam horas. Se você for fazer esse rolê mais pesado aí, eu sugiro que você assista outros vídeos também, tá bom? Porque pode ser que você precise de um casaco mais pesado, pode ser que você precise de um tênis de trekking, de montanhismo, enfim. Mas é outro rolê. E deixa eu te contar como que eu fui vestida até lá. Eu fui com uma camiseta com esse tecido mais levinho pra fazer exercício mesmo. Porque quando eu saí lá do hotel em Machu Picchu Pueblo, 5h40 da manhã, pra subir na montanha, tava muito, muito, muito frio. Sei lá, devia estar a 5 graus. Mas eu já tinha ouvido que chegando lá em cima de Machu Picchu ficava mais calor. E, de fato, eu tirei todas as minhas camadas de casaco e fiquei só de camiseta. Então, eu vou te mostrar que eu fui muito encasacada, mas pensando em tirar tudo isso lá em cima. Eu fui com uma segunda pele por cima. Esse tecido aqui não é aquele térmico, não. É algodão. Um moletom. E uma jaqueta impermeável. E uma dica é que você não precisa colocar essa jaqueta aqui dentro da mala pra entrar no avião. Você pode levar ela na mão. Inclusive, pode colocar o moletom aqui dentro. Levar a jaqueta e o moletom juntos na mão. Acessórios. Embaixo, eu fui com um shortinho de academia. Pra que ficasse muito calor. Eu fui também com uma legging e mais uma calça de moletom. Mas, de novo, eu tirei tudo isso porque ficou muito quente lá em cima. Então, acho que eu não precisava ter ido com tanta calça, por exemplo. E eu fui de tênis. Eu também levei uma doleira pra levar os principais documentos. O passeio é curto, dura umas três horas no máximo. Mas é legal evitar levar muito peso. Protetor solar. Hidratante labial. Capa de chuva. Folha de coca. Repelente. Boné. E, na pochete. Não esquecer de levar. Passaporte. Se você tiver. E se você quiser carimbalo em Machu Picchu. Lembrando que, esse carimbo, ele não é oficial. E ele pode sim te complicar na área imigratória de algum outro país. Então, pensa com cuidado. Ele é assim. No outro vídeo que eu já postei. Eu conto como conseguir esse carimbo de graça. RG. Cartão internacional da Wise. Esse é o cartão que eu uso em todas as minhas viagens. E no Peru valeu super a pena. Passou em vários lugares. Em Lima, em Cusco e Machu Picchu. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra você abrir sua conta e fazer sua primeira transferência internacional grátis. Ah, a sua mochilinha pra entrar em Machu Picchu não pode ser muito grande. Eu vou deixar aqui na tela qual que é o tamanho máximo da mochila que você pode levar. Importante. Antes de você entrar em Machu Picchu, tem a opção de banheiros pagos, mas também de guarda volumes. Então, se você quiser deixar algum casaco ou algum item que você levou e que não pode entrar, você pode deixar lá. Pelo menos na minha viagem, em 2023, custava R$7,00. R$5,00. E os looks que você vai levar pra usar lá no Machu Picchu pras suas fotos que vão ficar marcadas pra sempre. Essas são algumas das fotos que a gente tirou lá em cima pra você se inspirar. E, claro, né? Já olha mais inspirações no meu Instagram. E aí? Faltou alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar like, se inscrever, ativar o sininho. E muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima Renatice.